E aí galera, beleza? Como que cês tão, seu louco da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada! Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, porque galera, hoje eu vou fazer uma trollagem. Isso mesmo, rapaziada, hoje eu vou fazer uma trollagem e vai ser com uma amiga minha. Pelo título do vídeo vocês já viram qual trollagem que vai ser e é claro que se ela aceitar vai ser uma trollagem do mesmo jeito. Porque no vídeo de hoje, mano, eu vou trollar minha amiga pedindo pra fazer um filho com ela. Isso mesmo, rapaziada. Mano, eu chamei uma amiga minha pra vir aqui em casa, que no caso é a Letícia. Não sei se vocês lembram muito bem da Letícia aí. Eu sei que eu chamei ela aqui porque eu queria falar um negócio com ela, mas na verdade era pra fazer essa trollagem mesmo. E como que eu vou fazer isso aí? Eu tô esperando ela chegar nesse momento, ela já tá pra chegar. E eu vou chamar ela pra conversar comigo lá no meu quarto. E na hora que a gente subir lá no quarto, mano, que vai ser o momento de eu pegar e entrar em cena. Vai ser o momento de eu pegar e fazer a trollagem com ela. Eu vou chegar bem na moralzinha e vou pedir pra fazer um filho com ela. Não sei, mano, o que que ela vai falar. Tipo, essa trollagem, ela vai além dos limites. Porque eu não tô trolando ela nem pedindo pra ficar ou namorar. Eu já tô pedindo logo pra fazer um filho. Então, vocês imaginam aí que a reação dela, mano, vai ser engraçada. Então, galera, eu confesso pra vocês, eu não sei nem se eu tô preparado pra essa trollagem. Porque já faz um tempo que eu não faço trollagem. E aí, velho, na hora que você vai fazer esse tipo de coisa, dá muita vergonha. Vocês não têm noção, tá ligado? Tipo, chamar a menina no cantinho, mandar o papo, mano. Isso aí é uma coisa que dá muita vergonha. Então, eu já vou pedir a ajuda de vocês deixando o like aqui no vídeo. Se inscrevendo no canal pra você não perder nenhum vídeo que tá saindo. Logo, logo, vai ter casa nova. A gente vai se mudar e vai ter uma casa nova aqui no canal. Então, vai ser muito legal. Deixa o sininho ativado aí pra você não perder quando eu mostrar a casa. E, bom, vamos fazer o seguinte. Vamos esperar ela chegar aqui. Mais tarde, vou gravar um vídeo aqui com o Audi R8. Vou ir dar uma volta com ele, mano. Fazer aquele pânico noturno que a galera gosta demais, né, mano? Desses vídeos assim aqui no canal. Então, logo mais tarde, vou dar um rolê aqui com o R8. E, nesse momento aqui agora, vamos esperar a minha amiga chegar aqui pra gente fazer essa trollagem épica com ela. Eu já vou levar a câmera lá pro quarto. Eu tô sozinho aqui em casa. Então, vai ser bem tranquilo da gente fazer essa trollagem. E, na hora que ela chegar, eu já vou chamar ela lá pra cima. Vamos ver o que que ela vai falar, mano. Vamos esperar ela e seja o que Deus quiser. Vamos começar aqui mais uma trollagem no canal. Bora lá. Rapaziada, ela acabou de chegar. Ela acabou de me mandar uma mensagem. Então, vamos abrir o portão lá pra ela. E vamos começar essa trollagem. Eu já vou começar chamando ela pra subir lá pro quarto. E vou deixar essa câmera aqui na hora que eu terminar a trollagem. Eu volto. Eu abri o portão. Abriu, hein? Abriu? Abriu. E aí, como que você tá? Vixe, tem que dar um suje aí. Ai, eu não. Ai, eu não. E você, você tá de boa? Tá suave? Tá bom? Vim. Ô, é... Eu tava chamando você aqui. Eu queria falar mal com você. Vim, vem, vem, vem. Eu vou te mostrar um negócio falando. Tá durmo. Calma, meu. Jack, vem cá. Ô, mas... O quarto? O que você quer? Você vê que eu vou te mostrar um negócio. Vem cá, amiga. Deixa você. Aí ele vem. O quarto? Tô esperando. Tinha que vir no quarto pra conversar? Então, é que assim, sabe? Não, é que eu queria te mostrar um negócio. Eu queria falar contigo também, sabe? É que tipo assim, que... É que, sabe assim... Não sei como que eu falo. Eu tenho vergonha de falar algumas coisas, sabe? Meu pai, ahn... É que eu chamei você aqui. Só para conversar disso mesmo, sabe? É que eu tava pensando assim, sabe? Não é amigo, né? Sim, né? Não é bastante amigo, né? Faz tempo. Então. E, tipo assim, é difícil eu ter amizade com alguém assim, tipo... A ponto de confiar, assim, sabe? Ah, eu sei isso. De se dar tudo bem, e tal. E eu tava pensando assim... Olha, tem meu cachorrinho, assim, eu cuido super bem dele. Você acha que eu seria um bom pai? Ah, eu acho que sim. O Jack já é um filhão, né? Você acha que eu ia ser um bom pai? Eu acho que sim. Você acha que sim? Acho que sim, né? Por quê? Qual a forma que eu trato o Jack, você acha? É. Basicamente por isso, né? Mas a criança é... Eu não gosto do Jack, cara. É um pouco pior. O Jack é um bebezinho, ó. Isso é meio atentado, tem hora, né? Mas ele é de boa. Ele é um bom pai? É? É que assim, sabe? Eu tava pensando, viu? É... Eu já tô fazendo aí 29 anos, né? Hum. E... Eu só tenho cachorro. Eu tava pensando em trazer um filho, sabe, Letícia? O que você acha? Mas você tá preparada? Você quer isso mesmo? Surgiu agora? Então... É, eu tava... Não, já faz um tempo que eu tô pensando nisso, sabe? Hum. Eu tava pensando em fazer um filho. O que você acha? Mas... Não. Se você quer, não sei o quê. Mas já tem que arrumar uma namorada, né? Então, a questão é que eu não tenho namorada, né? E eu tava pensando, tipo assim, meu... É... Como... Você é bastante amiga minha. Você é bem parceira, assim. Sabe? Hum. Eu pensei assim, de repente... Não sei se você tem vontade de ter também. De repente a gente, sei lá, fazer junto. Meu Deus! Ai, você tá... Você cadê um filho comigo? É, pô. Você tá doido? Tipo assim, é porque... Sei lá, você é minha parceira, assim, você é minha amiga. Então, de repente, sei lá, se eu fizesse um filho em você... Pelo menos aí ia ser alguém que eu já conheço. Alguém que eu já tenho alguma... Exato, sim. Mãe que do céu, a gente é amigo, você é louco! Mas então, mas... Daí, tipo... Você me ajuda nessa, entendeu? E aí a gente tem um filho junto. Meu Deus! Aí não pode cuidar dele igual a cuida do Jack. Filho, Jesus! Você é doido, Mike! Eles tão me chamando pra transar, velho! Não, eu tô te chamando pra ter um filho. Ué! Me ajuda? Não, não precisa... Se você quiser, dá para fazer inseguração. Gente, eu sou muito nova ainda, Mike! Mas, não, sei lá. Eu tava pensando assim, meu, que eu tava querendo o teu filho, sabe? Eu não tô acreditando. E eu pensei assim, meu, que você poderia me ajudar com isso, porque ia dar certo, né? Eu não tô acreditando que você tá falando isso pra mim, não. O quê? Pô, mas... Tô indignada! É mó de boa, que mano, eu ligo o ar condicionado ali. Se você quiser, não pode tentar fazer agora. Você tá louco? Ué, meu? Ai, que do céu! A gente é amigo há anos, velho. Então, é que é tipo assim, dá para você só me emprestar aí as suas partes aí pra mim. Você quer uma parrinha de aluguel agora? É, não, não é no aluguel. O aluguel tem que pagar, tem. Eu tô pedindo emprestado. Meu Deus! Você não vai fazer junto? Você não tá nem ficando com vergonha de falar isso? Não, é porque, meu, é porque realmente eu tô querendo, sabe? Você não pode me avisar com isso? Mike, eu acho que eu vou ficar te devendo como amigo. Pô, me ajuda a fazer um filme, eu tô precisando. Precisando? Você precisa de filho? Eu preciso, porque é o meu cachorro, ela sozinha. Ele é pra ele. Eu tô chocada aí. Jack, o que você acha disso, velho? É sério, eu não rolo, fazer um filho junto? Eu tô até suando, Mike. É sério isso mesmo? É sério, pô. Oxi. Gente, eu não tô acreditando. Tipo, não é faz um filho e é um boneco. O que sua mãe acha disso? Não, minha mãe super aprova. Todo mundo. Sua mãe, seu... Entendeu? É, porque é melhor fazer, tipo, numa pessoa assim que eu sou amigo, que eu conheço, do que numa pessoa que eu não sei nem quem que é, né? Eu sou fazendo uma estranha. Aí não dá, né? É, não, pensando desse lado. Mas você é doido. Nossa, eu não tô com vergonha, velho. Como que você pensa um negócio desse? Sei lá, né? Faz ele junto, depois na revéssa, sabe? Fica uma semana com você ou comigo. Poxa. Gente! Você é doido mesmo, hein? Sério mesmo? Que você não... Você acha loucura? Eu acho loucura. Eu acho que coisa mais normal, velho. Um monte de gente já fez isso, não fez? Ah, não tem ninguém, não. Hã? Eu não conheço ninguém. Tô louco, ó. Como que não? Já conheço gente que engravidou por um acidente, agora que quer e vai lá só fazer um filho. Então, mas dá pra não combinar, sei lá, mas você quer fazer hoje? Eu não tô acreditada, hein? Se quiser, não pode fazer hoje. Isso é uma desculpa só pra gente ficar? Não, 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 não. Ainda tem que fazer a criança. A meta é fazer um filho, entendeu? Gente do céu. Pai, eu não precisei te responder não, porque eu não acredito que você tá falando nisso. Poxa, eu só queria falar pro filho, né? Pedindo ajuda aí pra ser parceira, entendeu? Você é uma sócia do filho aí? Porque você é uma adonta, uma criança. Ah, não, é uma boa ideia, né? Mas se eu me ajudar a fazer, não rola, será? Eu tô nervosa, eu tô aí de nervosa, porque eu não tô acreditando nisso. Ô, louco. É, não é uma coisa assim que você tá pedindo? Não, né? Pega e faz, ué. É só fazer, né? Ai, meu Deus do céu. Ai. Ô, louco. O que que tem de errado assim? Tô me choro. Eu não entendo o que tem de errado, sabe? Eu não entendo, eu não entendo, você entende, né? Eu entendo. Eu vou até me retirar do quarto. Meu, não fica bravo. Eu tô gravando? Mano, por um momento eu confesso que parecia que eu tava falando a verdade aqui. Eu queria saber, eu queria ver o que você ia falar, né? Eu tô chocada, eu duvidando até agora. Você tava achando que era verdade mesmo? Meu, sei lá, você tava tão sério que eu fiquei assim, tipo, meu, é isso mesmo? Não, pô, eu só vou trollar você mesmo. Eu queria fazer uma trollagem aqui no canal, eu falei, vou trollar alguém, mas como? Nossa, o jeito melhor, hein? Olha, cara. E essa trollagem aí, ó, pegou. Porque foi muito assim, a gente foi amigas há muito tempo e você foi na ferida, né? A gente é amigo e a pessoa, eu falei, nossa. Faça um filho com seus amigos, né? Pô, rapaziada, eu acho que, tipo assim, isso aqui é uma brincadeira que eu fiz com ela, né, mano? É lógico que eu não ia fazer, até comentei no começo do vídeo. Falei assim, se ela aceitar, eu vou ter que me negar, vou ter que cair fora, não vai dar certo. Não, eu ia ter que ir, bicho, bicho. E deixa aí nos comentários o que vocês fariam se um amigo ou uma amiga sua chegasse em você e falasse esse tipo de coisa, que quer fazer um filho junto, empresta aí, né, pra fazer um filho. O que vocês iam falar no lugar da Letícia? Deixa aí nos comentários que eu vou estar lendo aí. E, bom, rapaziada, eu vou fazer o seguinte, vou encerrar esse vídeo por aqui. Queria agradecer geral que está aqui acompanhando. Muito obrigado. Vou encerrando por aqui. Até a próxima. É nóis. Valeu. Fui. 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 Fui.